Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, e hoje pessoal, dia 19 de abril, uma segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana, e hoje estamos trazendo os dados de mais um dia aqui do Arçudo de Castanhão, o Arçudo de Castanhão que está subindo, está na cota 80.86, ou seja, o Arçudo de Castanhão está recebendo as águas das chuvas, nas últimas 24 horas, o Arçudo de Castanhão aumentou 3 centímetros, lembrando pessoal, o Arçudo de Castanhão está sim recebendo as águas da transposição do Rio São Francisco, mas essas águas, praticamente 100% dela, está sendo bombeada para Fortaleza, o acúmulo total, é de 1 metro e 77 centímetros, ou seja, do início da quadra chuvosa pessoal, até hoje, 1 metro e 77 centímetros. Chuvas, deu uma chuvinha né pessoal, de 2 milímetros, graças a Deus, deixe seu like, seu comentário. Vamos dizer que a porcentagem do Arçudo de Castanhão, chegamos a 12% pessoal, graças a Deus, chegamos a 12% da sua capacidade. Só temos que agradecer a Deus, graças as chuvas e as águas do Rio São Francisco chegando também, ajuda muito. O volume em metros cúbicos né, 804 milhões de metros cúbicos, porque se não fossem as águas do Rio São Francisco pessoal, aí realmente o lugar de estar aumentando, estaria baixando. Para o Rio Jaguaribe, ele está liberando 3 mil e 9 litros por segundo, e continua bombeando. Para a região metropolitana de Fortaleza, é 9 mil litros por segundo. Ajuda esse vídeo a bater 2 mil likes pessoal, deixa aí seu like, ajuda o canal Desde Viana, a gente vem sempre trazendo os dados também do Arçudo de Heróis. Valeu pessoal, que Deus abençoe, até amanhã se Deus quiser com mais um dia.